Eita por mim, eu sou foqueiro Vai namorar comigo, sim Não é por mim, igual nós nós não tem Se reclamar, cê vai casar também Com o Conguilão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar com você E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e brilho Vai encerrando em chás Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, agora somos todos Não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de vocês, se não tiver Você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua Lentinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca te ressaca Vai namorar comigo, sim Não é por mim, igual nós nós não tem Se reclamar, cê vai casar também Não é por mim, igual nós não tem Grau de dar nem dois, viu papá Grau de dar nem dois, viu papá É isso, чтобы ficar E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.